Salve nação, e o Tite no Flamengo, hein? Nessa segunda-feira, o Flamengo anunciou Tite como seu novo treinador e já tá rolando uma baita polêmica no Mengão após Neto descer a lenha no treinador e Casagrande apontar treta do treinador com três jogadores do rubro negro. E ele não deu chance, ele ignorou um técnico que... Mentiroso, sem palavra. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar tudo isso com todos os detalhes Nessa segunda-feira, o Flamengo anunciou Tite como seu novo treinador e já tá rolando polêmica no Flamengo. E enfim, chega-se a um final feliz pra que Tite assuma o comando técnico do Flamengo, certo? Sim, é isso. O Flamengo tá muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele Ele foi muito complacente, correto com a gente Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e um excelente final. O tamanho do Tite, a envergadura do Tite Um técnico que foi nas últimas duas Copas do Mundo técnico da nossa seleção Eu acho que já diz tudo Os trabalhos que ele fez nos clubes aqui, o Campeonato Mundial, o Campeonato da Libertadores Então ele é muito importante nesse momento pra gente Vem com a comissão técnica inteira que participou de uma trajetória enorme com ele aí nessas duas Copas do Mundo E a gente tá muito feliz E tinha alguns pontos a serem ultrapassados Como ele vinha logo de pronto Pra que a gente, pra ele que pudesse ter uma sensibilidade Um diagnóstico ainda melhor do departamento Pra que a gente acabe bem o ano Acabe ainda, eu acho que tem muita coisa ainda nesse ano Que a gente pode tentar almejar Eu acho que a gente tem que ter sempre otimista E mais do que nunca fazer o planejamento pra 2024 A nossa ideia, o time se apresenta amanhã na parte da tarde Mas ele estará já na parte da manhã no clube, dentro do CT Neto desceu o cacete no Tite Após ele lembrar a fala polêmica do treinador E teve casa grande apontando a treta entre três jogadores do atual elenco do Flamengo Um novo treinador rubro-negro Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico Esquece que ele não vai, não vai treinar Depois, não votou Pode escrever onde vocês quiserem Me chamem de mentiroso Me chamem de o que vocês quiserem Sem palavras e tal Que não vai ter Não tem, é um ano que ele tem Eu preciso dar uma respirada Eu sei o quanto é legal Mas eu sei o quanto é impressionante também Ele falou que se ele for, eu posso chamar ele de mentiroso E posso chamar ele do que? Sem palavras Se você acertar com o Flamengo, eu vou chorar isso de você Se você acertar com o Flamengo, eu vou falar isso e a torcida do Corinthians também E eu quero dizer, é um direito que o cara tem Do cara aí escolher o time Por exemplo, eu estava lá em cima na redação Tinha algumas pessoas falando Mas o Tite não teve ética Eu falei, peraí, peraí só um minuto Ética do Tite, ética do Mano Falei, quando a pessoa fala o que ele falou Se ele faz, ele está errado Não fala nada Fica quieto Olha, esse ano, talvez eu queira ficar Até 2023 sem trabalhar Talvez Ah, desse ano eu quero Talvez eu quero ficar com a minha família Está tudo, que é um direito que tem Agora, quando eu coloco Isso aí E coloco que eu não vou trabalhar Vocês podem me chamar de mentiroso Sem palavras Pode me chamar Isso, se ele acertar Mas ele não acertou com o Flamengo ainda E para mim, ele não vai para o Flamengo Para mim, ele não vai Porque a palavra dele Sempre foi O ponto ideal do Tite Para o torcedor corintiano E para a imprensa Talvez ele vá em janeiro Está tudo bem Se ele for em janeiro, está certo Esqueci ano, ele não trabalha em clube brasileiro Mas e o Casagrande, hein? O polêmico comentarista Relembrou uma treta do Tite Na época de seleção brasileira Com atuais jogadores do Flamengo E criticou o treinador Bora ver Ele não se comportou bem Com o Gabriel Com o Bruno Henrique E com o Gerson Ele não se comportou bem Com esses três jogadores Quando ele era treinador Da seleção brasileira Dezenove, principalmente O Gerson Foi o grande jogador Do campeonato brasileiro O time do Flamengo Foi o grande time da América do Sul Ninguém tinha dúvida Que o Gabriel tinha que ser convocado Que o Bruno Henrique Poderia ter uma chance Junto com o Gabriel E que o Gerson Tinha que ser convocado Inclusive, eu acho que os três Poderiam ser titulares Da seleção brasileira Naquele período E ele não deu chance Ele ignorou o Gerson Totalmente Mesmo o Gerson arrebentando Com o Gabriel Eu acho que ele tinha uma Ele tem uma incompatibilidade Com o comportamento Que o Gabriel tem Com o comportamento Que o Gabriel tem Ele não gosta Daquele comportamento Não gosta Ele levava o Gabriel Colocava os últimos 15 minutos Do jogo Ou saia jogando Virava 0x0 Ele tirava o Gabriel Quer dizer A primeira opção dele De tirar o Gabriel Era a última de pôr E o Bruno Henrique As pouquíssimas vezes Que ele convocou o Bruno Henrique Ele colocava lá na direita Pouco tempo de jogo Faltava 5 minutos Entra lá o Bruno Henrique Lá pra direita Não era nem na esquerda Ou do meio pra esquerda Como ele gosta de jogar Como ele gosta de jogar Então o Tite vai ter que Vai ter que dar uma Eu acho que ele não vai chamar ninguém Pra se explicar Porque ele não precisa se explicar Pra ninguém Mas ele vai ter que conquistar A simpatia E a confiança Desses jogadores Eu tenho certeza Eu fui jogador Eu sei Às vezes Vem um treinador novo Que já foi treinador de alguém Que não podia pra jogar Ou que tirava do time Toda hora Em outro time E os caras falam E o cara fala Puta Vai vir esse cara Agora pronto Acabou minha Vou ser vendido Vou ter que sair daqui Outro que também falou Sobre a contratação de Tite Foi o ex-técnico do Flamengo E campeão da Copa do Brasil Dorival Júnior Pra mim Tite é um dos profissionais Mais preparados Não só do país Como do mundo É uma pena Talvez não ter alcançado O meu sucesso Na seleção Eu sei que é um torneio E o torneio De repente você Acabe Tendo ali Um desencaixe Daquilo que você pensa Mas é um profissional De altíssimo nível É o melhor treinador Do país E eu não tenho dúvidas Que Você é que considera o Tite O melhor treinador brasileiro? Não tenho dúvidas disso Pra mim Ele terá Ele terá Material aí Suficiente Pra poder montar Uma grande equipe Como é Uma grande equipe Com esses jogadores Que o Flamengo Que o Flamengo tem Ah, não esquece Que estamos sorteando Essas lindas camisas De qualidade Em parceria Com a loja Baia Store E pra participar Tá fácil, hein? Se inscreva No nosso canal E deixe um comentário Aqui nesse vídeo Sobre o que você achou Da contratação de Tite Como novo treinador Do Flamengo Pronto Você já está concorrendo A essas lindas camisas De qualidade Que você só encontra Lá na Baia Store Ah, e não para por aí não Preparamos um baita desconto Pra você que comprar A camisa lá no site É só clicar no link Que tá aqui na descrição Desse vídeo E utilizar o cupom CLUBISTA10 Pronto Agora é só garantir A sua camisa Com um baita desconto E aí nação E o Tite no Flamengo, hein? Eu poucas vezes Concordo com o Casagrande Mas dessa vez O polêmico comentarista Tem razão Eu também acho Que o Tite Não vai ter vida fácil No Flamengo Não é relacionado Com a torcida Não tem identidade Com o clube E ainda tem alguns atritos Da época de seleção Com os principais jogadores Do Flamengo Mas e pra você O que acham Sobre tudo isso? Acham mesmo Que o Flamengo acertou Na contratação do Tite? E vai dar certo Ou não vai? Bora botar fogo Na discussão Eu tô muito afim De saber da tua opinião Vamos gerar todo o debate E discussão Através dos comentários Aqui embaixo Mas antes de você opinar Não esqueça De se inscrever No nosso canal Ativar o sininho E deixar bastante like Nesse vídeo Valeu Até a próxima E aí Tchau Tchau